O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa e como vocês estão vendo aí, cada semana eu costumo fazer uma entrevista aqui para esse canal com algum missionário, algum pastor que está servindo aí pela Europa, por algum país. E hoje eu vou conversar aí com um casal de missionários que estão na Espanha, numa cidade chamada Cáceres. Então seria aí com o Leonardo e a Estela. Oi Leonardo, Oi Estela, tudo bem? Oi, tudo bem? A paz, meu amigo. A paz, a paz. Amém, a paz. Então gostaria de começar aí conversando com vocês, para a gente conhecer mais quem são vocês. Então fala aí um pouco de vocês, de onde vocês vieram, aí do Brasil, qual que é a missão de vocês aí na Espanha? Ok. Meu nome é Leonardo, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Sou missionário há 25 anos juntamente com a minha mãe, é missionária no sertão e sou jocumeiro há três anos. Pertenço a Jocum há três anos. Meu nome é Estela, eu sou do Uruguai e há 30 anos que eu sirvo a Jesus, pela Jocum. Amém. Glória a Deus. Eu vi recentemente uma pesquisa sobre a França, de que 80% dos franceses nunca leram e nem tem uma Bíblia. Uau! Imagina, na França aí também deve ter mais ou menos essa realidade, de jovens e mais jovens que nunca leram uma Bíblia, que não tem Bíblia, e até algumas Bíblias na língua deles, porque na Espanha não se fala só um, o espanhol, existe, se eu não me engano, umas quatro, cinco línguas aí que se falam, né? Então, o trabalho de vocês é mesmo esse que você comentou um pouco, Leonardo, de entregar Bíblias, né? Vocês têm um projeto que chama, pelo que eu sei aí, chama Missões Sobre Rodas. Missões Sobre Rodas. Então, vocês poderiam compartilhar, então, como é que funciona esse projeto, Missões Sobre Rodas, de entregar Bíblias aí pela Espanha ou em outros países também? Explica um pouco aí pra gente. Claro, claro, é um prazer. O projeto Missões Sobre Rodas, no Brasil, ele se chama Uma Bíblia em Cada Casa. No mundo todo, se chama... O fim da pobreza bíblica, na inglesa, é Bible poverty, que significa, tipo, acabar com a pobreza bíblica, né? É a produção literal, digamos. Isso foi fundada, foi feito por Loren, Loren Curica, que é o fundador da Jukum, mundial, internacional, e Loren fez isso há uns 10 anos atrás, para que cada base de Jukum, de todo mundo, tivesse esse projeto de entregar bíblias gratuitas para cada pessoa do mundo, para que em 2050, alcançasse um limite aí de 100 mil pessoas, ou um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, para poder ter bíblias em sua casa, né? E o que acontece? E eu participei de algumas no Brasil, participei no Uruguai também, de algumas entregas com essa, e quando eu saí daqui, quando eu estava contando, saí daqui dos três meses que eu fiquei aqui, e voltei para o Brasil, e comecei a orar, começou a ferver no nosso coração esse projeto de entregar a bíblia, porque eu quando cheguei aqui foi uma graça, eu não conhecia nada, eu fui no supermercado aqui, comprei uma sacola de Pompos Vita, comprei queijo, presunto, eu fiz até um vídeo, depois eu te passo, eu passo para vocês verem o vídeo aí, e falei, eu vou levar um pouco de lanche para as pessoas, nas casas, e o nosso líder falou comigo, falou assim, olha, é um pouco diferente do que é no Brasil, do que é no Uruguai, não faça isso, falei, não, mas eu vou fazer, eu estou, chega com aquele fervor todo, e levei 50 bíblias, e quando eu cheguei no povoado, povoado chamado Cachorrija, aqui em Extremadura, na Espanha, nós não conseguimos entregar nada, nenhum sanduíche, ficamos comendo aí, durante um mês, e não entregamos nem sequer uma bíblia, e aí Deus começou a... O que aconteceu? O que aconteceu? Então, não é tradição de você entregar uma bíblia dessa aqui, para as pessoas, eles não recebem, eles não querem receber, e a minha esposa fez uma oração, conta essa parte aí mesmo, ela vai contar melhor o que foi da parte dela. Porque nós somos como nos primeiros três povoados, tentando entregar a bíblia por si, mas ninguém aceitava, e nós oramos a Deus, dê-nos uma estratégia para que esse povo aceite a sua palavra, e Deus falou para embrulhar as bíblias num papel de presente, para dar como presente para a pessoa. E desde então, que nós fizemos isso, foi 99% de aceitação. Mudou totalmente o projeto, foi impressionante, foi impressionante, e interessante, porque depois de um tempo, que nós estávamos fazendo isso, um espanhol nos contou que aqui tem uma superstição, que eles têm, que se eles recebem um presente, eles não dão para ninguém o presente, não pode dar, e nem jogar fora, senão algo pode acontecer com eles. Então, eles falaram, pode ficar tranquilo, não vou jogar fora, nem dar para ninguém. E eu falei, Deus sabia disso, na tradição deles, digamos assim, e aí, se aproveitou dessa situação, digamos assim, entre aspas. Então, a gente não sabia, realmente funciona, a gente dá um presente. Então, é muito interessante, porque cada pessoa que a gente vai dar, a reação é diferente. Para a gente tem sido muito bom essa estratégia, é um gasto a mais, porque você compra papel, tem que envolver, tem que comprar ali, a fitazinha para envolver. Então, mas é o que Deus mandou a gente fazer, é o que tem dado certo. A gente está muito feliz com isso, porque quando tem Bíblia, a gente entrega aí, chega a entregar 100 Bíblias por semana. A gente não entregava nenhuma, então, a gente hoje em dia entrega 100 por semana, quando tem, e quando não tem, a gente fica em oração. Ok, amém. Que interessante. Essa estratégia, então, transformou o ministério, né? Que legal. E, eu acompanho, eu venho acompanhando vocês, já faz alguns meses, vocês têm uma, uma, no Facebook, né? Na página, não é a página, é o perfil de vocês, né? Vocês usam o perfil para compartilhar as bênçãos, o ministério de vocês, né? E, lá tem, todos os, vários vídeos, fotos, todas as atividades que vocês fazem, tá interessante para, todos nós, e quem quiser, publicamente, livremente, acompanhar, o trabalho de vocês, né? Chama, Missões sobre Rodas, Leonardo e Estela. É isso? Isso. Missões sobre Rodas, Leonardo e Estela. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, para o pessoal, quem quiser, acompanhar aí o trabalho mais de perto de vocês. Então, eu tenho visto aí que, que tem sido muito legal, tem sido muito, uma bênção o trabalho de vocês. Vocês, vocês gostariam de compartilhar algum testemunho? Vocês têm alguma, algum testemunho especial que vocês gostariam de compartilhar? ou tem alguns vídeos aqui, se vocês quiserem, eu já vou direto para mostrar aqui alguns vídeos e vocês comentam. Sim, pode ser. Ok. Ok. Então, vamos lá. Então, amados irmãos, para dar continuidade àquilo que aconteceu hoje, na verdade, é o que Deus faz, né? É o que Deus faz. E, a gente ficou preocupado por não ter entregado nenhuma Bíblia lá em Casado de Cáceres, mas é, era por nossas forças, né? É por nossa vontade, nós queríamos ir ali, foi um povoado que a gente, né? A gente queria entregar, tal, mas Deus falou, não, a história vai ser outra. A história é a história que eu quero. Então, foi isso que Deus fez conosco hoje. Foi a história de Deus que aconteceu hoje. Aquela menina, ela chorou, ela me fez eu chorar, a Estela também se emocionou, chorou, porque ela falou que existia alegria em nós. na verdade existia a luz de Deus em nossas vidas. Existe a luz de Deus em nossas vidas. E quando ela levou aquelas Bíblias, eu falei, tá pesado? Ela falou assim, não, não, eu sou uma mulher forte, eu levo essas Bíblias. E ela se emocionou, ela falou assim, poxa, vocês vão me ajudar pra pagar a minha aula, né? Comprar essa rifa aqui, né? Pra pagar a minha aula e ainda vão me dar presente. Eu falei, sim, é uma Bíblia. Ela falou assim, uma Bíblia. A felicidade dela foi tão grande e ela começou a contar como Estela contou as histórias e a emoção foi tão grande. Nós paramos depois disso, agradecemos a Deus e falamos, Senhor, muito obrigado por ter nos direcionado a fazer isso, a nos trazer de volta pra cá, né? porque é pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. Nós, agora só temos aí dez Bíblias, né? Nós entregamos vinte Bíblias, nós só temos dez Bíblias agora. Nós vamos precisar de mais Bíblias sim, porque a meta desse mês de dezembro são duzentas Bíblias para fazer um, a gente falou, um Natal sem fome da palavra, porque aqui é difícil, né? Alguém, alguém ler a palavra, é difícil o pessoal aqui ler a Bíblia, aqui não tem quase cristão, os cristãos, a igreja que tem são duas igrejas aqui em casa, as igrejas que tem são poucas pessoas que tem, tem povoados aqui que não tem nenhuma igreja, né? Então, a nossa meta é distribuir a palavra de Deus, pro Espírito Santo poder trabalhar no coração, na vida dessas pessoas todos os dias. E a cada dia que ela lembrar assim, o rapaz me deu aquela Bíblia na rua, que ela não sabe que a gente é missionário, que a gente somos cristãos, ah, o rapaz me deu uma Bíblia na rua, eu vou ler essa Bíblia hoje, e ela vai abrir, e o Espírito Santo Deus vai falar diretamente com ela, porque a Bíblia é a voz de Deus ali, falando diretamente com você. E foi isso que aconteceu hoje, quando aquela menina começou a chorar e ela falou assim, gente, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas eu vou levar essas Bíblias pra casa pra entregar aos meus amigos na minha classe da faculdade. E ela falou assim, muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu dentro de mim falei, Deus, muito obrigado por trazer nós até aqui a ela, porque precisávamos sim encontrar aquela menina hoje, era propósito de Deus, não nosso. Então vocês fiquem na paz, Missões Sob Roda está aqui, foi um dia espetacular, eu estou muito feliz, a missionária Estela então está radiante aqui de felicidade, e estamos aí, um dia feito, entregamos as Bíblias, graças a Deus, colabore, doe uma Bíblia, faça como você puder fazer, não tem como você mandar a Bíblia pro nosso endereço, oferte, dá com alegria, que pessoas também estão recebendo aqui na Espanha a Bíblia com alegria. Pessoal, tudo bom? Missões Sobre Rodas aqui em Albuquerque, na Espanha. Nós estamos aqui com a grande equipe aqui nossa, da Jocum, somos em quatro, mas já entregamos mais de 20 Bíblias, e eu peço a oração de vocês, para que vocês possam entregar a Deus esse povoado tão lindo, tão aberto para receber as Bíblias. Nós, de começo, entregamos algumas Bíblias, e as pessoas recebiam com vontade, pareciam que queriam mais, e eu fiquei muito feliz, a Estela, o Paulo, o Felipe também, estão muito felizes pelo que entregaram muitas Bíblias, e eu peço a oração de vocês, para que semana que vem Deus manda, Deus provê, e Deus faz outro milagre como Ele fez ontem, e nós estamos aqui entregando a sua palavra. Missões Sobre Rodas, Albuquerque, Espanha, tchau. É interessante que algumas pessoas não sabem a nossa preocupação no dia a dia de chegar na sexta-feira e termos as Bíblias para poder entregar em cada povoado para cada pessoa. Nós tínhamos postado no Facebook, tínhamos estar lá registrado, tínhamos falado que iríamos cancelar o projeto na sexta-feira porque não tínhamos Bíblia, e tem um rapaz aqui, uma missão, até que eu já falei já em alguns grupos aí, eles fazem uma Bíblia especial no idioma, chamado Fala, e ele nos ligou na quinta-feira à noite e falou assim, olha, eu tenho 30 Bíblias para doar para vocês, para vocês poderem levar para o projeto Missões Sobre Rodas. Então, assim, ele e minha esposa a gente se emocionou, a gente chorou, e já anunciamos para as pessoas aqui da base da Jocom que nós iríamos fazer o projeto, iríamos para o povoado, era um povoado grande, teria, em média, 5 mil e poucas pessoas, 5 mil e 400 pessoas, e, para mim, foi um dos melhores povoados que eu já tive, que eu pisei e que entregamos Bíblias, assim, todas as pessoas que a gente chamava para entregar a Bíblia, ela vinha, recebia, aceitava, umas até abriam na hora, para mim, assim, foi uma emoção tremenda, e eu descobri, eu descobri, e uma equipe do Chile, nossa, uma equipe da base da Jocom do Chile, pisou nesse povoado, orou por esse povoado, intercedeu, e uma equipe nossa aqui da Jocom também fez uma campanha de ETED lá nesse povoado também e orou por esse povoado. Então, o que eu quero falar com isso? é cada povoado que a gente pisa, faz uma oração, intercede por ele, outras pessoas que vêm por trás para discipular, para implantar a igreja, Deus já está com as portas abertas para que as pessoas recebam a sua palavra e recebam também bem essas pessoas, porque, quando uma equipe da Jocom, uma equipe nossa, pisa num povoado desse para entregar uma Bíblia, ou para orar por esse povoado, Deus opera maravilhas e as portas ficam abertas para você poder ir outras vezes. E, para mim, foi o melhor povoado que eu já pisei na minha vida. É impressionante o que eu estou comentando com esses dois dias que a diferença de um povoado para onde a gente vai, e em alguns povoados que nós sentimos as pessoas mais abertas, a gente viu que teve pessoas que passaram por ali e oraram pelo povoado, ou, de alguma forma, introduziram o Evangelho ali, porque nesse povoado que nós fomos a Buqueque, ninguém me negou. Todas as vírgulas que eu tentei entregar, todos aceitaram e estou rindo ainda. E foi muito interessante. E já teve outros povoados que você viu uma resistência bem maior, sabe? Tem povoados que você tenta entregar e você recebe vários não, mas, logicamente, no final, a gente entrega todos os vírus. Sempre a gente, a gente fala, a gente fala com a pessoa que vai de equipe com a gente, né? Não se preocupe, se alguém te falar que não, outra pessoa vai te falar que sim, né? Alguém vai receber essa Bíblia. Mas, você vê a diferença, né? Nós estivemos em outros povoados também entregando a Bíblia, né? Como foi no povoado que a gente levou junto com esse outro missionário, que ele trabalhou com a fala, né? E nós levamos a Bíblia à fala e vemos também como as pessoas foram receptivas, até porque já vem trabalhando com esse povoado. Então, povoados que já, as pessoas já estiveram lá, pisaram e oraram, a receptividade é outro. Amém. Que lindo. Com certeza, Deus está, está nesse ministério e, e quando a gente ora, alguma coisa acontece, né? Eu tenho isso bem, bem claro aí na, na minha mente, no meu coração, né? Quando a gente ora, alguma coisa acontece. E, então, o trabalho de vocês é de entrega de Bíblias e, principalmente, aos povoados onde não tem uma presença evangélica, né? E, e vocês têm essa questão de que é preciso, claro, de Bíblias para continuar o projeto, para vocês saírem e tudo mais, né? Então, como é que as pessoas podem contribuir? Como é que funciona? Como vocês adquirem Bíblias? Nós recebemos através de colaborações, doações, ofertas, né? Que as pessoas podem estar fazendo por vários meios, seja pelo Paypal, né? Ou pelo depósito no banco, transferência bancária também, né? E, no nosso, tanto no nosso site quanto no Facebook, tem também todos os dados, não sei se, no final, como poderíamos passar de alguma forma, né? É, e também pode ser comparado também diretamente na livraria aqui da Espanha, enviado para o nosso endereço também, que é um dos modos também fáceis, você clica no link lá no Facebook e faz a compra normal e envia para o nosso endereço aqui em Cáceres, recebemos tranquilo, porque a livraria é na Espanha, então você não paga envio, entende? E voou também uma transferência para o Paypal, como ela falou, quanto a bancária. É interessante dizer que toda semana é uma luta, um amigo meu me perguntou uma vez e sempre a gente está postando lá os povoados, estamos indo, ele falou assim, poxa, vocês devem estar muito bem, porque toda semana tem Bíblia para vocês irem, eu falei assim, você não conhece a nossa história, você não sabe a luta para a gente conseguir uma Bíblia para entregar. Hoje, a gente recebeu essas 20 Bíblias, esse aqui, novos testamentos, essas duas cores aqui recebemos hoje e vamos entregar a sexta-feira nesse povoado chamado Calamonte e são poucas, são um povoado que tem mais de 6 mil pessoas e só temos 20 novos testamentos para entregar. Então, assim, se eu tivesse 100 novos testamentos, eu entregaria 100 novos testamentos. Então, assim, se você quiser fazer essa colaboração, entre em contato conosco pelo WhatsApp, Facebook, e-mail, vai estar aqui na descrição aqui também para vocês poderem acessar o link e poderem ofertar. Cada oferta, cada doação que você faz, é uma pessoa num povoado desse que recebe as Bíblias e para a gente é um prazer tremendo estar fazendo esse ministério. Eu tenho um compromisso aqui na Espanha de 5 anos e eu não quero só ficar aqui em Cáceres, Extremadura, na Espanha. Nós também queremos expandir para toda a Europa. Nós estamos com um projeto agora, esse final de mês, vamos nos reunir com alguns líderes aqui de Jocum, Espanha, para poder dar um discípulado, para poder fazer algum estudo com eles sobre evangelismo, poder passar um pouco das estratégias que Deus tem nos dado sobre envolver a Bíblia, o Novo Testamento em papel de presente e como a gente chegar para essas pessoas em cada povoado. Então, nesse final de mês, vamos estar reunidos com eles para que eles possam estar também abraçando a causa da pobreza bíblica aqui na Espanha e aí sim, nós possamos também não ficar só na Espanha, mas partir para toda a Europa. Nós temos alguns países que já nos convidaram para levar o projeto Missões sobre Rodas como França, como Croácia, Suíça, né, Estela? Alemanha e só falta oportunidade, dinheiro e bíblias. Amém. Legal. Então, como a gente aprendeu sempre na igreja sobre as Missões, né, aquelas três questões de orar, ir e contribuir, né? Eu acredito que são só, no fundo, são duas questões, ir ou contribuir, porque a orar vale tanto para um quanto o outro, para quem fica quanto para quem vai, né? Então, se vocês vão, fica o meu papel, minha responsabilidade como parte do corpo de Cristo de orar e ajudar sempre que possível a vocês, né? Eu espero que quem está assistindo aí o nosso vídeo possa, que Deus possa tocar, que possa sentir aí o desejo de contribuir a vocês, não sei se mantenendo vocês mensalmente aí, como também contribuindo na compra de bíblias para o ministério de vocês doar mais e mais bíblias aí nessa nessa região, nesse continente que tanto precisa da palavra de Deus. Tanto já esperam da palavra de Deus e estão precisando aí receber novamente as escrituras, né? Nós temos mais um vídeo aqui, vamos ver esse outro vídeo que você fez, Leonardo? Amém. Então, qual o nosso desafio de hoje no Missões sobre Rodas? Doe uma bíblia para o Missões sobre Rodas para que a gente possa pegar essas bíblias e empacotar aqui no patrão de presente, como foi dito aí no vídeo, e possamos entregar aqui, nesse mapa aqui, para que nós possamos alcançar todos os povoados aqui, que são 388 povoados, nós necessitamos de cinco anos para evangelizar uma vez por semana e nós com mais bíblias, se nós tivermos mais e mais bíblias, nós possamos fazer duas, três vezes na semana essas idas nos povoados e poder entregar a palavra de Deus. Então, vocês de todo o Brasil, todo mundo que queira do Uruguai, um abraço para todo mundo aí, um abraço para as igrejas, Assembleia de Deus, um abraço para as igrejas do Arleano, um abraço para a igreja do nosso, igreja do Pontal, um abraço aí para a nossa família, pessoal do Uruguai, um beijo tremendo para vocês, faça aí uma uma mensagem, divulgue nosso ministério, divulgue esse desafio para que as pessoas possam realmente ver e acreditar, não é como no Brasil que você pega uma caixa de bíblia e entrega numa esquina, faz fila para pegar essa bíblia, você entrega uma cesta básica, faz fila, aqui não, as pessoas não querem receber cesta básica, as pessoas não querem receber nada, não porque eles não precisam, eles precisam sim, aqui é a Europa, mas aqui eles precisam sim, só que eles têm orgulho de não querer aceitar e achando que é uma coisa que você está chamando ele de pobre, não, então nós inventamos, tivemos essa estratégia, não é uma invenção, é uma estratégia de Deus de fazer o papel de presente para que eles se sintam bem, dando presente com amor para eles e eles estão recebendo com toda alegria e Deus tem feito a obra no coração dessas vidas. Abraça esse desafio, abraça essa causa conosco, Missões sobre Rodas, doem uma bíblia. Amém, que legal. Quer comentar mais alguma coisa? Então, eu queria fazer um desafio, um desafio para todos aí que estão nos ouvindo, que estão acompanhando o canal aí e divulguem, se tiver alguma associação bíblica, alguma livraria que queira doar Novo Testamento, queiram doar Bíblias, seja bem-vindo, nosso endereço também vai ficar abaixo na descrição, entre em contato com o nosso WhatsApp, vocês, se cada igreja, imagina, se cada igreja aí do mundo, do Brasil, do Uruguai, de onde for, doar 10 bíblias, a gente consegue entregar aqui bíblia ano todo, a gente, estava o nosso coração de entregar somente em Extremadura, para terminar Extremadura e partir para outras cidades da Espanha, mas nós já fomos já em algumas cidades da Espanha também, porque Deus nos direcionou, mas para ir mais fundo, precisamos de mais bíblias, e se eu tiver um caminhão de bíblia, eu entrego um caminhão de bíblia em nome de Jesus. Amém. E desde o ano, nós começamos em julho do ano passado, este projeto de missão sobre rodas, e de lá para cá, nós já fomos em 35 povoados, e já distribuímos 1.400 bíblias, tudo isso pela fé, realmente. Amém, glória a Deus. Olha, eu não tenho dúvida, eu acredito mesmo que se vocês tiverem um caminhão de bíblias aí, vai usar o caminhão aí para fazer muitas entregas, com certeza. Eu gostaria de ver com vocês qual é, como nós podemos orar melhor por esse país, pelo povo espanhol, por esse ministério. Pela conversa que a gente teve aqui, eu já vejo que seria muito importante a gente orar para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida desses espanhóis, que muitos deles não querem nem receber uma bíblia, não tem nenhum interesse em ter uma bíblia ou em receber algum presente, algo de alguém, então, para que ele esfrie o coração, esfrie não, acalme o coração deles, faça com que eles recebam essa bíblia e leiam essa bíblia para o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Com certeza, eu vejo, eu sinto que nessas cidades onde tem alguns milhares de habitantes, vocês vão com 20 bíblias, Deus, em 20, 30 bíblias, mais ou menos, Deus realmente tem um projeto para essas bíblias, talvez não para todas, talvez alguns vão jogar fora, mas com certeza Deus tem um motivo para algumas dessas bíblias e quanto mais bíblias tivermos para vocês tiverem para doar, mais Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas. Então, outro pedido seria esse de modo que vocês tenham todo mês o número suficiente de bíblias para alcançar a meta de vocês, o objetivo de alcançar toda essa região. Teria mais algum pedido que vocês veem que seria importante a gente orar? Então, a gente, eu e minha esposa sempre falamos sobre as bíblias, como eu acabei de falar brincando, mas é sério, se tiver um caminhão a gente pega um caminhão, é verdade, só que para isso nós precisamos ser mantidos, sustentados aqui na Espanha. se todos os missionários que tiveram passado pela Espanha tivessem um sustento ali fixo, a igreja tivesse apoiado, bem apoiado, eu acho que o evangelho teria sido mais propagado aqui na Espanha. E nós, como vocês sempre verem aí no Facebook, estamos toda semana fazendo esse projeto, estamos toda semana saindo para um povoado, nós temos gasto de combustível, alimentação, nós pagamos alojamento aqui na Jopun, então, assim, olhem por a nossa situação financeira, que também não é muito legal, e para a gente dar continuidade nas Bíblias, nós precisamos ser mantidos aqui na Espanha para se alimentar, para comer, para poder andar e poder evangelizar. Então, olhem também pela nossa situação financeira para que Deus possa estabilizar e a gente possa continuar entregando. Não que eu não estou entregando com alegria, pelo contrário, eu entrego muito mais com alegria e, com certeza, se a gente estivesse despreocupado da situação financeira, com certeza, vai ser com mais alegria ainda, com mais disposição e a gente vai para mais longe ainda. Amém. Ok. Sobre essa questão, gostaria de dizer que, quando eu estive na Espanha, que eu servi principalmente no norte da Itália, mas em 2013, eu servi no sul da Espanha, na cidade chamada Huelva, e lá eu encontrei dois missionários, vivi com eles no verão de 2013, com alguns missionários, e eu vi dois missionários que atualmente não estão mais na Espanha por esse autor, por falta de recursos, igrejas, irmãos, que no início contribuíam, mas depois, por alguns fatores, acabaram não contribuindo mais. E isso eu vejo nesses sete, oito anos que eu tenho de vivência pela Europa, conhecendo missionários e pastores, eu vejo que isso é uma realidade de muitos missionários, que começam com recursos, não completo, mas que dá para ir avante, mas depois, com o tempo, já vão diminuindo esses recursos. Parece que as pessoas no Brasil que contribuem acham que, pelo fato que está na Europa, vai cair dinheiro do céu de alguma forma e não precisa mais do meu apoio, mas realmente não é isso. A gente acaba vendo, as estatísticas mostram até, que no final o missionário vai embora sim, por falta de recursos, infelizmente. Então, eu vou deixar, por causa disso, eu vou deixar também aqui na descrição, então, alguém que tiver o desejo de contribuir para vocês, para esse casal, tem o endereço de vocês, tem o endereço do site para comprarem as bíblias, as contas bancárias, o PayPal de vocês, para quem sentir no coração ser um mantenedor fiel aí para vocês. Amém. E assim, para explicar o pessoal entender melhor, o missionário para estar aqui na Espanha, para a gente é um país estrangeiro, estamos em outro país, precisamos ter todo ano uma renovação de visto, é obrigatoriamente tem que ter um seguro de saúde para os dois, porque se você se acidentar aqui e não tiver seguro, você não consegue se consultar, então assim, tem muitas coisas e você consegue se consultar, mas você paga muito caro por isso, uma consulta a faixa de 300 euros aqui se você não tiver um seguro, entende? Então assim, tem vários fatores que quando o missionário sai de algum país latino para cá, para a Espanha, ele, pelo menos os da Jocum, são aconselhados a ter isso tudo antes de chegar aqui e as igrejas, alguns missionários sempre postam, como a gente posta no Facebook, eu não posto nada escondido, a gente posta abertamente lá para todos verem, quando as igrejas começam a parar de sustentar, as pessoas começam a parar de sustentar, as coisas desandam demais aqui para a gente, porque nós estamos em países diferentes, você não tem, no Brasil você vai numa esquina ali, você vende um saco de amendoim, um saco de pipoca, você está com dinheiro, aqui você não consegue, você não pode montar uma barraquinha para trabalhar, você não pode trabalhar, porque o nosso visto aqui é um visto religioso, então não permite a gente trabalhar, então por isso nós vivemos pela fé, literalmente pela fé, realmente, porque se você trabalhar, você é deportado, então porque o visto só dá direito para você trabalhar dentro da religião, que é a missão que é a Jocum, você não pode trabalhar em lugar nenhum, agora quando você tiver cidadania é outra coisa, então eu acho que as igrejas precisam prestar atenção nisso, e saber, escutar mais o missionário, saber realmente da história local da Espanha, o que acontece com o missionário aqui, para que, por que ele volta para o Brasil, ou por que ele passa esse sofrimento que passa, porque se todos se ajuntassem, como ela tem uma frase, o pessoal fala muito, juntos somos mais fortes, todos se ajuntarem, esse problema acaba, são mais pessoas sendo evangelizadas, aqui, mais pessoas sendo alcançadas, pela palavra de Deus, e a Espanha vai ser um país evangelizado em menos de 10 anos, ou menos de 5 anos, eu acredito. Amém, glória a Deus. Vamos orar, então, para que vocês consigam ter o sustento 100% de vocês, e para que esse ministério vá avante todo mês, entregue de Bíblia, e vão compartilhando, então, no Facebook, no WhatsApp, por aqui, nesse canal, os testemunhos, as bênçãos, as necessidades de vocês, ok? Amém, ok. Amém. Muito obrigado, então, por essa oportunidade que nós tivemos de conversar, e para vocês que ficaram assistindo até agora essa nossa conversa, que Deus abençoe você, e continue nos acompanhando aqui para conhecer mais sobre como é que é o cristianismo na Europa, como está o campo missionário na Europa. A Europa é o continente com menos evangélicos, menos igrejas evangélicas, continente com menos, até mesmo menos padres, comparado com todos os outros continentes, então, a Europa precisa da nossa ajuda, da nossa oração, também. Então, todos os lugares, países, precisam ser, precisam de Cristo, e a Europa também precisa de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém. 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 Amém.